Henrique do céu, peguei um V2 Bora safadão Nossa, o cara já passou correndo aí Nossa Ai, ai Nossa Quem matou esse cara? Que isso, cara Nossa, eu tô com medo dos caras spawnarem nas minhas costas, véi Sempre acontece aqui, cara Não, 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 não Nossa Senhora Salva nós, salva nós Caralho Veículo de reconhecimento subiu Que susto da porra, mano Você jogou nesse mapa aqui, ô Henrique? Tá Esse mapa aqui é o mapa, véi O cara saiu Ai, caralho Salva nós, maicão, vem aqui Ah, só ficou dois caras, véi Porra que tô todo mundo Nossa, o cara tá camperando, véi Cuidado Cadê os caras? Eita, eles vão spawnar de carro Eita, eles vão spawnar de carro Ah, campera mais, safadão Prazer Entrou quem? Eita, porra Cuidado, velho Mata os caras aí Nossa, coitado desse cara, véi Mano, tô 10-0 já, véi O cara vai começar a me caçar aqui Vou tentar manter, véi Vou tentar não desesperar Mas a hora que os caras me acharem aqui Eu tô fudido Ixi, ó Ixi, ó Nossa O cara correndo na faca aqui, véi Não, não, não Nossa senhora Meu Deus, mano Tô no 15 Vou tentar segurar mais Não, 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 não Não, não Ai, alguém me salva Ai, caralho Tem um cara lá de longe Nossa senhora Caralho, eu tô no 15, véi O voo de reconhecimento foi concluído Só, só mais Mais um pouquinho de cara aqui, véi Caralho, matei o cara ali no meio Mano, os cara Os cara tá me caçando, véi Os cara tá me caçando, véi Estou no 22, véi Falta 3 kills Vou esperar, véi Não, mas 3 kills Vou matar, véi 21 Não, não, não Não, não, não Caralho, caralho, cadê? Não, véi Não vai dar 74 Puta que pariu, véi Acabei com 24 Rapazes Mano do céu Eu não acredito nisso, cara Véi, eu não acredito Véi, se eu tivesse rushado, dava Que isso, cara O cara tá delirando aqui Boa Uhul Caralho, squad foi bom, véi Qualquer coisa você manda uma mensagem lá Que eu te chamo Vem, 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 vem Não vai, né? Não vai, cara Agora, depois da atualização, você mata os cara e ele dá tipo um mini ping, assim, ó Onde o cara morreu Você sabia disso, ou não? Não Tipo, você mata o cara, aí ele dá um radarzinho, assim, pequenininho Bem no spot que ele morreu Nossa, vai ter um cara campeando aqui, com certeza, véi Porra, cadê esses cara, que eu não tô achando Nossa, não é possível Nossa, não é possível Ai, ai, ai Ai não, né, irmão Ai não, né, irmão Ô, meu Deus Passa aqui, meu filho O cara vai pegar um ataque do chão aqui Pra me proteger Vai virar o spawn, hein Fica esperto aí Nossa senhora Dá uma recuada aqui, que eu tô com 10 de streak, véi Vem, 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 vem pra frente, carai Isso Ixi, ficou só 3 no outro time Carai Caralho, mano, eu tô travando Não sei se essa sala ou se é eu É o que que aconteceu? Tô travando pra caralho Não sei se essa sala ou se é eu Travando? Como assim? É, lagando Ah, lagando Carai, véi Nossa senhora Nossa senhora Que perigo isso aqui Nossa senhora, que perigo Ajuda aqui, ajuda aqui Tem um cara vindo aqui Mirem, mirem, mirem Aí, boa, boa Ele passou aí? Beleza Caralho, que perigo, véi Tem um cara vindo aqui atrás de mim Atrás de você Nossa, é dozeiro de fogo Nossa, que perigo, cara Nossa senhora Perigo, cara Uhu Henrique do céu Peguei um V2 E faleci na hora Caralho Caralho Caralho, véi Tinha tempo que eu não pegava um Eu nem sei se é o meu primeiro com esse sniper Ó, morreu todo mundo Ou seja, vai nascer todo mundo junto É hora de pegar clipe agora, hein Vigil o spawn aí dos caras Nossa, dava pra eu ter continuado no streak Easy, easy, easy Caralho, mas eu tô jogando lindamente também, véi Muito esperto Eu reparei uma coisa Eu começo a jogar Fortnite Aí quando eu volto Eu tô tipo super ninja, estratégicozão, véi É mó estranho É porque lá você fica todo recuado, assim Todo espertão, saca Aí eu venho pra cá E eu não rusho que nem um retardado Foda que eu nem sei se esse é o meu primeiro V2 Que é esse sniper ou não Pior que eu acho que é Nossa, eu não podia ter Ficado morrendo desse tanto agora Ih, vai virar o spawn, ó Tô até vendo Nossa, tomei uma bala Dá um pull e matar o cara? Já viu os jumps do Sprat, véi? Véi, o que eu acho mais absurdo É quando ele faz uns jumps Que é turn on, véi Tipo assim, ele dá um turn on E pula ao mesmo tempo Ixi, ó Tá bem que eu vazei de lá Uhul 38 barra 4, cara Esse foi da hora, hein Nossa, finalmente, véi Nossa, é isso? Poxa, eu tenho um V2, véi O cara me... Nossa senhora Essa é a Tupida Production Que é a Tupidaamentos A Tupida